Olá, como que você está nessa quarta-feira 29 de novembro de 2023? Meu nome é Roberto Cardoso, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o 5 em 5. São 5 notícias em 5 minutos para você se informar, mesmo que você tenha pouquinho tempo, tá? Se é a sua primeira vez aqui, eu vou pedir para você já se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Pode ser? Aqui não tem enrolação, vamos direto à notícia e foi. Com a mais que provável ida do Flávio Dino para o STF, já começou uma corrida pela vaga dele no Ministério da Justiça. O relator, que é um senador que também é do Maranhão, garante que o Flávio Dino vai sim ser aprovado na CCJ e no plenário do Senado por pelo menos 50 votos. É uma contagem otimista, mas ele diz que o Flávio Dino não vai ter dificuldade para ser aprovado. Provavelmente só os bolsonaristas vão votar contra, mas os outros, eles não vão se dispor com o ministro do Supremo porque depois eles vão depender de votos, né? Um voto aqui, outro ali faz diferença, então ninguém vai ficar contra, não. O Flávio Dino deve ser aprovado. O primeiro favorito para a vaga dele pode ser Ricardo Lewandowski. O Lewandowski se aposentou em maio, para a vaga dele o Lula indicou o Zanin e cogitava-se até que o Lewandowski podia ser o ministro da Justiça quando o Lula foi eleito. Mas o Lewandowski falou assim, eu não vou cometer o mesmo erro do Sérgio Moro. O Sérgio Moro saiu da Justiça e entrou para a política direto. Eu não vou fazer isso, eu não vou me aposentar e virar ministro agora. Agora, passou um ano, ele está em Dubai com o Lula. Do que será que eles estão falando? Ele está lá em Dubai, ele é muito amigo do Lula, ele é um nome forte para ser ministro da Justiça. Vamos ver. Só que o Flávio Dino é do PSB. E o PSB, o partido do Alckmin, não quer perder o ministério. Então o PSB coloca como o seu candidato para ser ministro da Justiça o Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli foi aquele cara que foi muito elogiado quando teve a intervenção federal lá em Brasília por causa do 8 de janeiro. A atuação dele foi muito competente, foi muito elogiada. E o PSB fala, olha, eu quero manter esse ministério. Esse ministério é do nosso partido, eu não quero perder o ministério. Eu gostaria muito que fosse o Ricardo Capelli. É um bom nome. Vamos ver, é uma outra opção para o Lula. Já a Simone Tebet, Simone Tebet é advogada, professora de direito. Ela defende a fatiação do ministério da Justiça. O Lula fala de vez em quando que ele quer recriar o ministério da segurança pública. Então ele separaria o ministério da justiça e o ministério da segurança pública. A Simone Tebet é da área do direito, ela ficaria com o ministério da justiça. E para a segurança pública, aí seria o Capelli. O Capelli do PSB, o PSB também aceita essa ideia. Ou o Capelli no Ministério Unificado, Justiça e Segurança Pública, ou então, se o Lula resolver fatiar, fazer dois ministérios, o PSB aceita ficar com o Ministério da Segurança Pública e a Simone Tebet ficar com o Ministério da Justiça. Seria importante para ela e importante para o Lula ter uma mulher a mais. Já que ele está tirando, no lugar da Rosa Weber, ele está colocando um homem, aí no Ministério da Justiça ele coloca uma mulher e coloca outra mulher na vaga da Simone Tebet no planejamento. Então também seria algo importante. Mas tem uma outra vaga que o Flávio Dino está deixando. Ele também está deixando a vaga dele no Senado. Ele tem uma suplente que foi, desde que começou o mandato, ela está lá. Ana Paula Lobato, a senadora mais nova do Senado. Ela é a mais jovem, tem 39 anos, fez um mandato discreto, está lá desde que assumiu, porque o Dino se elegeu senador, ela suplente. Mas ele foi para o Ministério da Justiça. Só teve um dia que ela não foi senadora. Foi quando teve a votação para presidente do Senado que elegeu o Rodrigo Pacheco. Foi logo lá no começo, em fevereiro, foi uma disputa apertada, Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos. Lembra? A Michelle chegou de última hora, foi meio confusão. O Lula falou, Flávio Dino, eu vou te exonerar, reassume o seu mandato de senador e vai lá para votar no Rodrigo Pacheco. Foi só nesse dia que ela não foi senadora. Ela agora herda mais sete anos de mandato. Ela não precisou nem receber votos, mas ela herda o mandato do Flávio Dino como senadora por sete anos. O que você acha? Na sua opinião, quem é o favorito? Você acha que no Ministério da Justiça fica Ricardo Lewandowski, Ricardo Capelli ou Simone Tebet? Qual seria a sua preferência? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Eu volto daqui a pouquinho. Um beijo grande a todos. Eu já fui. Valeu! Um beijo grande a todos.